Gente, olha essa foto. Vocês estão conseguindo ver essa foto aí? Então, pois é. Olha aonde está o pelo intacto, tá? Olha aonde não está tosado. Está numa temperatura de 24 graus. Agora, olha aonde está tosado. Olha aonde está careca. Olha a temperatura. Está de 30.8. Então, esse animal, ele está a 6 graus mais quente, gente. Por quê? Porque a pessoa foi lá e raspou o cachorro, né? Ali na metade para provar. Está vendo, gente? Está provando ali para vocês que aonde está raspado é ruim, está quente. E aonde tem pelo, que a pessoa pensa que é ruim, não é. Está frio. Olha a temperatura. Está mais fria onde tem pelo do que aonde está careca. Bom, gente, vamos prestar atenção agora nessa foto aqui desse cachorro todo colorido. Cada cor dessa corresponde a uma temperatura. Então, vamos ver essa foto, tá? Com essas cores de fora para dentro do rosto do animal, tá? Então, vamos começar ali pelo pelo, tá? O pelo, vocês estão vendo, que é um roxo bastante vibrante, tá? Que é uma temperatura de 22 graus. Então, gente, esse pelo aí que vocês querem cortar porque o cachorro tem que se refrescar, porque ele está com calor, então vamos cortar para ele não sentir mais calor. Vocês estão cortando justamente o pelo que mantém o animal frio. Vamos para dentro. O azul escuro aí, 24 graus, tá? O azul piscina, temperatura aí de 25 graus, 26, 25 graus. O verde, olha a cor verde, minha gente, 30 graus, tá? Então, vocês conseguem perceber que à medida que a gente vai indo para a direção, ali mais para a parte interna, para dentro do rosto do animal, a gente vê que essa temperatura vai aumentando, tá? Olha a parte amarela, né? 31 graus, tá, minha gente? Vamos ali na parte do olho, né? O olho não tem cabelo, então é lógico que ali vai estar quente, né? Então tem ali, né, entre 34, 35 graus a parte do olho, tá? E vocês podem estar me perguntando por que que o nariz dele, né, que não tem cabelo, tá com a parte mais fria, tá? Numa temperatura de 22 graus. Aí eu pergunto para vocês, né, minha gente? Onde é que é o ar condicionado, tá? Onde é que é o ar condicionado que faz esfriar o corpo inteiro do animal, né? É ali no nariz e na boca, tá, gente? É ali naquela região. Então é lógico, a gente sempre está vendo aquele nariz úmido, né? O nariz do cachorro sempre está úmido, ele sempre está molhadinho, ele sempre está friozinho, né? Porque ele está sempre fazendo a troca de calor constante, sempre fazendo a termorregulação constante. Então ali sempre vai estar friozinho, sempre vai estar 22 graus ali, como vocês estão vendo na foto, tá? A parte do lábio, né, o lábio, tá, gente? O lábio, ele não tem cabelo, então, né, vai ser quentinho ali, tá? Então, vocês podem estar me perguntando. Então, se na parte da boca ali o animal, ele faz a troca de calor, não era para estar frio ali também na parte do lábio, que nem no nariz? Não, gente, tá? Não. Por quê? Porque o lábio, ele é bastante vascularizado. Tem muita corrente sanguínea ali passando, tá? Então a gente precisa desse lábio vascularizado, a gente precisa desse aumento de fluxo sanguíneo passando para poder ajudar na termorregulação. Agora vamos a essa terceira foto, gente. Olha esse coelhinho que fofo. Vocês estão vendo que as cores que estão nesse coelho são cores frias, tá? Olha aí o azul piscina, o azul escuro, né, minha gente? Então isso aí tudo é cor fria. Então esse animal, ele tá fazendo a sua troca de calor, tá fazendo a sua termorregulação sozinho. Ninguém precisa estar cortando cabelo, ninguém precisa estar tosando pelo, ninguém precisa estar fazendo nada disso, tá? Ele sabe, tá, minha gente? E a área mais quentinha que tem ali é a orelha, que é onde não tem muito cabelo, né? Que é um pouquinho mais vascularizado, a gente consegue ver, né, as artérias ali, os vasos da orelha do coelhinho, né? Então é ali, tá? Mais amarelinho, então já é uma temperatura bem mais alta, tá? Vamos à quarta foto e última foto, gente, o Spitz, tá? Quem tem Spitz, aquele cachorro que tem pelo, 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 tem pelo, subir pelo, e tem tanto pelo miudinho, grudadinho ali, que malmente a gente consegue ver a pele de tanto pelo que ele tem, tá? Então quando vocês verem o Spitz, tá, minha gente? Ali, com a língua pra fora, com o palmo de língua pra fora, com calor, morrendo, com a respiração ofegante, que ninguém, meu Deus, vai morrer, gente, deixa, ele sabe, tá? Ele tá fazendo a troca de calor dele ali, sozinho, com aquele tanto de pelo que ele tem. E vocês estão vendo as cores, olhem as cores, gente. Esse Spitz, que é cheio de cabelo, ele tem a cor fria, olha a cor que ele tem, né? Azul escuro, esse Spitz todo, ele tá com a cor azul escura, né? Um pouco ali de azul piscina, tá? Tá ali com roxo, ali na parte mais externa do pelo todo, a parte roxa, né, de 21 graus, a parte mais fria é a parte mais externa ali do pelo, entendeu? Então, pra quem tem Spitz, não tosa, deixa lá, gente. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma